Pobreza e glória! Pobreza para Grom! Grom o portão! Grande como um orque! Isso é violento! Essa é a minha terra! Vou pegar de volta o meu território Essa bandeira de tirar a resistência da magia... Eu não tenho imagina desse exército Então é meio inútil Pode investir eu acho que já li Se não estiver enganado Vou pegar essa bandeira de tirar a resistência da magia Vou colocar para o Racknick Cadê? Bandeira da Tempestade Acho que tem outra também Storm Banner Não vai ajudar nada a ficar na mão do outro lá Tormentador é uma boa Vou pegar para os inimigos Aqui Vamos colocar Esse daqui Noite de desgraças Goblins da noite são bichinhos desumanos Com um cérebro perverso cheio de planinhos malignos Ataque corpo a corpo mais 6 para Goblins e Goblins da noite Bônus de vestido mais 20% Para a unidade de Goblins e Goblins da noite Inclusive Quais são as maneiras que vocês tem? Pingarabraba e dano perfurante Pingarabraba é uma boa Com um cérebro Esse daqui Vou deixar perfurante Vocês também que dão um dano bem interessante Pelo que eu vi daquela batalha Você aqui Redução do tempo de recarga O próximo turno vai acabar o nosso exército auxiliar E ai só teremos o nosso principal Seria bom ao invés de eu ficar aqui Eu voltar aqui Eu vou repor mais Por que Se eu ficar com um exército sem reposição Eu ferro Está sem força nenhuma Atório vira isso Está sem força nenhuma Atório vira isso Provavelmente eu deixo o Grom finalizar eles E volto com o Hackney que é por aqui Para atacar essa facção por baixo O Vortis é quase todo nosso Esse aqui vai se matar né? A facção do Tyrion Só falta agora Só falta agora Tiranoque Torivirese E Nagarith E a gente mata todas as facções de Elfos Nobres Acho que é um objetivo digno Mas Nagarith nem faz questão Porque eles estão aí na Garonde então O objetivo do Grom é pegar o Vortis Vamos torcer para vir recompensas muito boas do Wagn No próximo turno A gente pegou o troféu mais alto que é Facções de Forças 1 a 10 O Eltarion estava na força 3 Quando a gente atacou Eles já recrutaram a galera Enquanto a gente está aqui Mas felizmente a gente ainda vai ter essa galera por um turno Então dá para defender Se ele tivesse atacado no próximo eu já não sei Vamos testar a teoria aqui né Eles estão com a bandeira de inabalável E eles não morrem enquanto eles tiveram liderança alta Então vamos testar a teoria Bom então para testar a nossa teoria Os imortais vão na frente Eles não vão perder liderança nunca por ser inabalável Como eu já expliquei né Então vamos ver se funciona amiguinhos Se funcionar a gente quebrou totalmente a gameplay de Orcs É isso Obviamente que isso é uma coisa que Basicamente só o jogador que pode fazer Porque a máquina não vai saber fazer essa ligação Meus monstros eu vou tentar nem usar vocês Porque eles estão com pouca vida Vamos lá Imortais ao trabalho Como esse exército vai subir Vamos mandar ele na frente Aqui Atirando nos mestres espadachinhos Pode ser um erro muito grave Mas a gente tem que testar né O que eu estou fazendo aqui agora Por enquanto Por enquanto nenhum arco morreu Eles estão brigando com todo mundo Nenhum arco morreu Continua sem nenhum morrer Já perderam metade da vida Nenhum morreu Continua sem nenhum morrer Já perderam metade da vida Nenhum morreu Nenhum morreu É o último ano O último ano Sessenta orcs vivos Sessenta orcs vivos Quase sem vida Mas ainda vivos Sessenta orcs vivos Quase sem vida Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse é o lugar! Precisa-se! Lá! Espera para a guerra! Nossos orcs estão quase sem vida Continuando lutando Enquanto a nossa cara da puta continua bombardeando quem está lá Beleza! Cagando aí, sinalmente morreu aqui Eles estão quase sem vida Continuando lutando Lá! 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 A vida está em 200 Continuando lutando 150 de vida 100 de vida E aí? Morra a unidade inteira instantaneamente Vai morrer alguém? Vai morrer ninguém? Descubra nos próximos minutos Vamos lá! Os caras quiseram vir pegar meus moços, mano Jogaram baixo agora Só que eles estão sem vida Meus orcs tem 71 de vida Continuando lutando E aí? Mataram um basilisco Chateado É isso gente, quebramos o jogo 59 de vida Mataram 200 Os imortais são imortais Aparentemente Aparentemente Quebramos o jogo Pode jogar o que for nesse exército Ainda estão com 54 de vida Vamos ver se eles vão morrer Eu não vou ter que interferir lá não Eu quero ver 50 de vida Vamos lá Deu para salvar o nosso gigante Isso é melhor que o seu inimigo Vamos lá 50 de vida ainda Será que esse é o mínimo que ele chega? A batalha acabou A batalha acabou Nossos imortais deram 22 mil de dano Nenhuma entidade morreu E mataram 295 Que maravilhoso Isso eu achei ótimo Agora sim são os imortais Fizeram jus ao nome Fizeram jus ao nome Tá vendo tudo isso aqui? Tudo deles Todos esses cadáveres aqui Muito bom Não tem muita unidade de perseguição desse exército Então deixa quieto Vamos pegar aqui Janta Um atributo do Karajan aí Que a gente já tinha pegado né CCF de fogo e ataque de fogo aí pro exército Muito bom Agora a gente tem os imortais de verdade Vé Testado e comprovado Tchau 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 Esse barco acelera, que demora uma vida. Fim do ague glorioso. Você concluiu o grito do ague. Obteve seu troféu. Os arrastões se dispersaram por hora. Começa a acumular a reputação para realizar o próximo grito do ague. Beleza, desbloqueamos o nome do ingrediente. E a bandeira aqui, o troféu, os mais maiores magrelos. O árduo e a furtividade dos bichos cumpridos não fizeram a menor diferença diante da maré implacável do ague. Taxa de pesquisa mais 20% para a facção, munição mais 30% e forças de projeto mais 20% para todos os exércitos. Muito bom. Isso é absurdo. Eu venho para me dizer, um outro triunfo. Entendeu? Entendeu? Tira isso daqui, pode deixar um negócio de ordem pública. Você pode colocar algo para buffar os orcos aqui. Garotos durão, o mais durão dos durão. Não mexe com eles não. Essência global mais 8% para os orcos de nível 7 superior. Uma dura mais 12. Defesa corpo a corpo mais 5. Agora a gente pode atacar o caráter. O que sobrou do deserto dele aí. Eu tenho quase certeza que eu vou perder uma unidade de reserva automática, então vamos lá rapidinho. Fica todo mundo para trás aqui. Imortais. Show de vocês. Eu realmente não vou machucar nenhuma unidade. Eu só quero chutar aqui o que sobrou dele. Vou até deixar acelerado que a batalha vai acabar rápido. Vai todo mundo brigar com os nossos carinhas aqui. Vejam o dano subindo aí. E aproveitem. Os meus imortais que quebraram o jogo aqui. E vai subindo abate. Pó bater. Pó bater. Os caras estão inabaláveis. Enquanto tiver liderança alta, nenhum deles morre. E eu te colocaria, ao invés de liderança alta, vencendo o combate corpo a corpo, eu acho. Porque aí você conseguiria balancear isso melhor. Até agora eu não consegui fazer isso perder a vida inteira. A batalha sempre acaba antes. 300 de vida ainda. É, a batalha acabou. Eu nunca consegui fazer isso perder a vida toda. Beleza, vamos pegar a reposição de novo. Essa foi a segunda vez que a gente briga com ele, então o exército inteiro some. Coloca a volta aqui. Pra você também. O que que eu ganho aqui? Não foi isso. Deu alguma coisa. Acho que foi a bandeira da velocidade. Ah, ela aqui, ó. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que asseguem atravessam os intempéries num ritmo bem maior. Hum, imune à fatiga? É bom colocar pra um dos orcs grandãos. Vou ter que atacar eles aqui de novo, né? Porque a direção automática tá no meio a meio. Vou aproveitar e vou ali pegar uma água enquanto eu carrega isso aqui. O jogo já está aí, ok. Passa aqui, passa pra cá. Passa! Aurora Boys! Aurora Boys! Aurora Boys! Aurora! Aurora! O que é que eu coloco? Desculpe as mãos! Eu não vou matar eles! Vê-los! Vá-los! A guerra está aqui! A guerra está aqui! Não é o tempo! Isso é bom before! Só entregue-me uma apelada! O maior do Zork! Apesar do Zork! Apenas um pouco para os mestres feitiços! Vamos lá! Aprende o Zork! Vá-los! 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 Arra-bois! A war está aqui! Will it be better than me? The Blackhawks are awake! Viggen! Run, boys! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! This is it! The Great! Arra-bois! Best fights! Brazos! I'm the biggest! Biggest! Cruel! Atirando em outro grupo aqui Se o UPS está atirando correu O UPS está atirando Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We're the Great Night! Biggest! They want more! Time to go! Rackers! Good, boys! Let's go! 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 This is the best! Good, boys! Let's go! Let's go! Let's go! Arra-bois! Arra-bois! Olha! Se ela for a redução de recarga Ela transforma os Arqueiros orques em uma matraladora Beleza! Você não é que você não belong aqui! Mas Pleco! Ela transforma os Arqueiros orques em uma matraladora Beleza! Você não belongs aqui! Vamos buffar agora a nossa pedra, será? A edição do tempo de recarga é uma boa. Nada esmaga mais forte que uma pedra quando cai do céu, só a lua marvada, assim um dia ela cair. Ah, de fato cai uma lua. Ok, agora a reposição aqui vai estar bem melhor. Pode colocar esse aqui. Quer dizer, a maldição dos squigs. Ninha de squigs, não mete o dedo em linha de squig. É, provavelmente você perde o dedo se fizer isso. Vou pôr esse aqui para aumentar o movimento da província. Hackney que termina de melhorar os gobos. Tem Torarok aqui para pegar. Torarok vai ser mais fácil para você pegar do que o... resolver o portão. Tem que até o mestre do direito nem poderá pegar. Bom! Decreto que obediência. A gente pode começar a montar um exército aqui. Espero que eu estou com 7 mil de renda. De quem que eu não montei ainda? É algo horrível não. Um orc chamã? Pode ser. A gente monta o exército dele com... É que ele não tem catapulta perdição. Tem que esperar de terminar de construir aquilo ali. E esse ali teria que esperar de terminar para recrutar o orc negro. Mas deixa ele aí que eu vou montando o exército dele depois. Vou deixar uns goblins de rede. Só para começar. O meu outro carinha ali do... Da Bretônia. É o Targe Loic aqui embaixo. Demora um pouco para você chegar lá. É melhor você para mim ficar protegendo aí a... Essa região... Não sei porque que... Aqui esse... Que era Languilha, eu acho, né? Tá parecendo com a cor... Como se não tivesse facção no lugar aqui. Sendo que é meu. Estranho. Vou pegar uma coisa para substituir aí esse... O... Basileiro que morreu. Boa zero atacar a gente com um exército magitoriamente de piqueiros. Pode colocar esse aqui para... A aranha também. A aranha não tem ataque magico. Inclusive eu não vi que eu ganhei de recompensa do águia. Esqueci de ver isso. Tem que ver no próximo turno. Beleza. Reforços deles vão sair ali de trás. Praticamente todo o exército tem build de vanguarda. Então vamos arrumar essa bagaça aqui. Aqui a gente já chega dando um abraço em todos os elfos. Essa é a minha aranha. Ele não vai ter. A gente já chamou de skycuter de novo né. Vai segurar essa carruagem. Vai segurar essa carruagem. Vai segurar essa carruagem. Vai prosseguir. Estou longe! Deixe-me longe! Não deixe-me ir! Ei! Estou pronto! Estou longe! Vamos para cá! Vamos para cá! Deixa o Skyker da comunidade só aí! Lives kios! Voltando, tão curido! Vamos ali! Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Aranhas Aranhas Nossa é muito cheio de prazer É muito cheio de prazer Pode conseguir ai minhas aranhas Nava, ready, faça a killa Se dá tempo de atirar a velocidade deles Aranhas Beleza Só se sinalizar a perseguição aqui agora Parece que demora muito pra sair da terra É muito bom Ah, ai meu destino É muito bom Apera eles Se não quiser, não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Pode acelerar ai, que vocês conseguirem perseguir Daqui a pouco o grão vai chegar pra finalizar o resto mesmo Aqui é dois senhores né O Arquimago vai morrer agora Ae Isso Espera ai Vamos pegar a reposição Falta pouco Falta pouco para nossa conquista do vórtice O Ikti tá tímido Mas ele que tá começando a entrar na floresta Nossa, não lembrava que tava em ganhar com o Durto Ficou parado lá a campanha inteira Ainda bem né Ainda bem O Durgovan chutou o exército do Ikti da floresta O Construtor a gente já leu algumas vezes Vamos aqui pra Thor Fino Vamos aqui pra Thor Fino Vamos lá Nós vamos te defiar Não é o tempo Lâmina gigante, uma espada imensa e ele surpreendentemente ainda é versátil em batalha É capaz de partir o adversário ao meio com um golpe Com a força de um orc Quase qualquer coisa Pode fazer isso Se a gente botar uns itens pra eles aqui Que eu sempre esqueço de equipar as coisas Pode colocar Agora status pra você né Ataque corpo a corpo pra começar E pode deixar isso aqui E pode deixar isso aqui Se a gente atacar aqui vai ter a ajuda do portão Gron Gron Ataque o portão Ataque o portão Gron Ataque o portão Um exército que está aqui fora. A bandeira da fúria a gente já pegou alguma. Chaga do guerreiro. Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta. Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros. Você alcança aqui. Tirando nó que pegamos. E tem ouro aqui, que é uma maravilha. Esquemas resplandescentes. Estar o brilho sobre cada escama dessa maldição esplandescente que o inimigo não consegue, senão se ofuscar. Beleza. Pode colocar a guarnição. Grom, pega o portão. O que o mundo vai ser grom? Falta só algumas. Pode colocar robôs sagais. O que falta dos nossos objetivos, antes que eu faça alguma coisa errada aqui? Ainda tem que pegar um ídolo renegado. Deixa eu ser a unidade perfeita pra encher o que faltava no seu exército, meu querido. Ai, eu ganhei aranha, velho. E hidra também. Bom, mas põe o... Esse aqui. Então, o Racknick, você acaba de ganhar uma... Aranha de Lava. Essa galera aqui na Racknick, Lava é absurdamente boa. Esse aqui, eu posso colocar pra ele... Esses dois. Seria que eu passei o que tá pelo Global, umas unidades aqui, né, velho. Carruai, javaleiro, por favor. Esqueague gigante, não. Catapulso da Perdição vai demorar uma vida. Arqueira já tô pegando. Falei as Arjuorks negros, né, mas vai demorar pra recrutar eles, né. Daqui três turnos eu consigo recrutar eles daqui. Mas, por enquanto, eu não chamo pro Global, já que vai demorar mesmo. Agora, as fotos são cidades de Dentro aqui. E esse altar de Lohek, que eu vou pegar assim que eu terminar de recrutar essa galera aqui. Inclusive, tira esse daqui. Que aí eu recruto essa galera no próximo turno, a gente já vem aqui, pega o altar e acabou. Mas, só vai faltar as cidades de Dentro ali. O que eu vou ligar com você, Waddle? Fale-se como um Arque! Quem devemos ligar? Quem devemos ligar? Tira a Noque também ali, né, que tá em Skeg. Eles tem uma cidade aqui no Vortex, que surpreendentemente ainda está inteira. Não posso mandar o Acne, que ela finaliza eles. Mas, às vezes, ele tá meio machucado. Ela tem que ficar uns dois turnos parados aí. Safra, ele tá sem exército, o que parece. Safra, ele tá sem exército, o que parece. Aliás militar, não, obrigado. Estamos bem com a aliança de defesa, meu amigo. O Clã Grundy voltou saqueando essa região ali do Império, mas só tô ameaçando, faz muito tempo já. Os leus tão furiosos, dá um tributo aí, velho. Os leus tão furiosos, dá um tributo aqui antes que ele seja convidado a declarar a guerra na gente, porque com certeza vai acontecer. Não confio nessas facções de horda, mas nem um pouco. Tem um bom aliança de eles. O rei do Goblin! Espada Bárbara, essa arma se conhece como se tivesse a cablada estrela de um cadáver. Aqueles que empunham o berrão com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. A espada flutuou. Vamos ali pegar o negócio. O que você quer? A espada flutuou. Agora você pode recrutar. Então, quatro arqueiros desses pra quebrar a economia. Um arqueiro eu vou fechar os quatro ali. Pode botar espada de cabeça. Aqui o preso é grandão. Aqui o preso é grandão. Vem aqui para a torre branca de Rhoef. Vamos pegar os Kilo Tark, senão a gente vai perder o exército inteiro aí. Então, bora. Tá, vamos colocar... Catapultas aqui. Nossos imortais podem subir a muralha, né? Porque eles vão matar todo mundo. O que estiver lá. A galera machucada vai evitar usar para eles poderem se recuperar. Ah, esse dolo quer remessa a pedra, né? Então fica aqui para ajudar também e esquece o portão. Vem os imortais. Vem vocês. Vem vocês. Olha a pedra. Não pegou muito bem essa pedra, mas tudo. Não sei como ele já matou vinte. Não parece que errou todas as pedras. Essas pedras batem no chão. Se ele tivesse se matado, já ia pra caralho. Como assim? Vem vocês. Vem, vem. 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 Os Os Osbracos vão ganhar. Vem. 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 Agora os mortais vão fazer a festa A gente pode lotar de arqueiro na lateral agora Atém as útidas Asura once Fie asúria Sabe-se-so donnc prede phen mérito retiben Lá Se quebrar um pedaço da muralha que a gente veio aqui Só pelo menos aqui Só porque é muito bom ver a muralha caindo, eu quase nunca faço isso Estou jogando loucamente porque ele sabe que vai cair 75 Não pode jogar nem, eles estão brigando com a gente física de cair Vai todo mundo para o chão Mais uma pedra e cai embaixo Lá se vai muita galera de Elf Que estava correndo Na verdade O que aconteceu? O que aconteceu? ATIM ATIM O que aconteceu? ATIM ATIM O que aconteceu? É SPOLE ATIM ATIM Eu acho que um arcanegro herói morreu na hora que quebrou a muralha Acontece! Eu não achei que iria morrer, mas vamos saber o que acontece F*** que bom insta Agora eu acho que eu sei porque eu não costumo fazer essas coisas Vamos lá Biggas! Biggas! Os Orques Blacks vão esperar! A gente pode ser o grupo 2 A gente pode ser o grupo 2 A gente pode ser o grupo 2 A ordem vem! Rua, boss A luta vai ser o grupo 2 A gente tem uma vida aqui do cara A gente tem uma vida aqui do cara Por que o juguente não veio? Mandei ele em uma foto parada aí Por que os imortais você não mata não O nome deles não é meme não Tô excelente Têm你有 incrível Têm que sair Têm que sair Têm que sair E aí E aí E aí Eu ia chegar nosso Pedroso ali Passos lentos E aí E aí E aí E aí Pode vir aqui. Gigante com um para o braço. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Peguei esse grupo aqui agora. Não sei se estão vendo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cuidado com os seus olhos. Não tem nada. 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 Acabou o recrutamento de espadachinhos dessa facção. Das caso. Que ele estava exemplo. Beleza então F para o nosso caro Gord Fagg aqui. Infelizmente esse foi. Não tem nada que noshyun. Descrição Gord Ful? Queralforme você pode colocar essata aqui. já temos o marco no level máximo aqui, a torre de branca de rua F despojada, a torre branca fica visível a quilômetros de distância e trata-se do maior refúgio de conhecimento de todo mundo. Os orcs vão fazer realmente um excelente uso disso, provavelmente. Pode colocar isso aqui, olha esse aqui que dá taxa de pesquisa, sei lá, na real cansa Vem aqui, pega aí esse daqui, ele tira a ordem pública dos inimigos em volta, se volta o porto é listo e a cidade de Tiranoca ali. Você vai ter que ficar mais um tempinho aí recuperando o seu exército no meu caso, porque a situação está tensa. Quanto cidade de Tiranoca tem? Sete? Caraca! Para vocês seria legal colocar um Zork e Big Boss normal. Podia tirar um desse cara aqui e pegar um Big Boss normal. Acho que aqui eu consigo pegar. Disciplinado. Tira esse arqueiro do que eu vou acessar. Infelizmente só tem um para recrutar, mas depois eu recruto outro. A gente nem era tempo muito de usar aquele exército ali, mas... O Tarion voltou ali para o exército dele, mas ele está nas últimas, falta só duas cidadezinhas dele. Valeu? Valeu! Valeu! O negócio é que tirando o que eu dei, a gente mais não atacou, não sei como. Quem ama divide. Nós vamos compartilhar os spoilers, chefe. Digo, compartilhar com você. Não é o seu spoiler, é o nosso spoiler. Isso, rapazes. Outro dia, outro triunfo. Entendeu isso? Você não tem direito. Mais uma vez que ninguém quer. Provinça aqui, ok. Dá pra pegar outro Big Boss já. Já que eu vou ter um mago aqui né, vai precisar de um carinha desse. E agora eu vou destruir Safri. Faxão destruída Safri, perfeito. Levanta a bunda, não vai morrer até eu dizer morreu, taxa de reposição mais 4% fora das orcas, eu adoro, é incrível. A tradução das coisas dos orcs é maravilhosa. Vamos colocar... pode deixar piscando todas as tecnologias aí, quase não estou usando sucata mesmo. Inclusive vocês aqui, pode colocar dano perfurante, vocês tempo de recarga, decreta aqui obediência à ordem pública. Aqui no pico branco não dá pra construir muralha ainda, Torcetai dá pra ir pro level 3. Se eu for atacar Tiranóquio eu tenho que proteger as fronteiras né. Faz aqui pra gente poder andar mais longe, que essa província é bem extensa. Bom, o Marekif está atacando com vontade ali o Alifenar, o que é muito bom pra mim. O Nagari só tem duas cidades. Beleza, passa o turno de novo aí. O Iresi continua tentando montar seus exércitos. Não vai dar tempo. Aí o Nagarond declarou que a gente tira a Noc, acabou. Agora o Marekif faz nosso trabalho lá no Nagarond, a gente pega a Gerreal e o vórtice todo vai ser nosso. Ainda estou abismado com o furto da espada de Kayne que aconteceu na campanha, que eu realmente não sei até agora o que aconteceu com ela. Se alguém achar depois o que aconteceu com ela, eu adoraria saber nos comentários aí do vídeo quando subir pro YouTube né. Mas num ambiente que estamos cheios de Goblins à nossa volta, não ficaria surpreso se tivesse sido furtada. Aqui vamos colocar a força da arma. A gente quase alcançou a cidade. A licença física para o exército inteiro ali. Agora me 감사합니다. Isso é um dos outros, homem que todos tinham que telefonar. Aqui vamos. É um dos outros. Aqui vamos. Mas aqui vamos. Tá ou menos... Isso era o melhor dos outros. Começou a aprender de errado. Vamos aprender a aprender disso. Beleza Poção de temeridade Aqueles que beberem desse estrado podem ser todos Mas são todos corajosos, isso sim Carrasco, corte a cabeça do corpo E o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes Execute todos os prisioneiros após a batalha Várias vezes Você pode colocar Redução de perda de vigor Menos 20 para todos os unidades de orque no exército É muito bom Pode pegar essa aqui, vai Ah, o mais importante eu não vi Qual que é o texto Tá com medo dos bichos? Vou te dar um bom motivo pra ficar com medo Justo Nada incentiva mais o cara a continuar lutando Que o medo de apanhar A gente pode fazer uma emboscada aqui E chamar a atenção de Tiranok Porque eu não quero ir lá atrás deles não Agora o seu motor de exército já vai estar pronto Só espero que você não tenha saído da cidade Porque aí eu consigo destruir você nesse turno E aí acho que eu finalmente vou quebrar uma audição Da campanha dos orques que eu nunca pegava a conquista Espero Vamos fazer paz com o Clock X de novo Porque é a segunda vez que ele declarou ganhar na gente Sendo convidado Na primeira ele trouxe o vassalo dele que morreu Mas vamos ver aí Se alguém vai querer convidar ele pra brigar de novo Armas dentuças É só afiar os dentes de Squig e colocar no machado Só toma cuidado pra não perder nem um dedo Desbloqueia a melhoria pra orques negros Rebanho de Squig e monta Squig e os gomes da noite Bônus de investida mais 10 para unidades de Squig Dando perfurante mais 10 para orques negros Agora fica muito bom Porque a gente pode colocar uma melhoria aqui De antifantaria por exemplo Já que ele não morre E o outro antifantante grande mesmo Será? Será meus amigos Que conseguimos? Tá lá Tá lá Tá lá Demorou Demorou muito Demorou muito mesmo Foram muitas tentativas nessa campanha dos orques Mas não porque eu perdi a campanha É porque sempre bugava Alguma condição de vitória E agora finalmente Finalmente O meu Warhammer 2 Está platinado Depois de 3 mil horas Meu Warhammer 2 Finalmente Está Devidamente Platinado Só pra confirmar aqui Não sei se já vai aparecer Aí Você alcançou 152 de 152 conquistas Exatamente Muito bom E aí E aí E aí E aí E aí